O governo Timor-Leste, o Vietnã, estabelece acordo de injeção visto, passaporte e trabalho no diplomático. O governo Timor-Leste, o Ministério do Negócio Estrangeiro, na cooperação Quintana, assina acordo com o Ministro do Negócio Estrangeiro, o Vietnã, com o injeção visto, passaporte e serviço no passaporte diplomático. Asinatura acordo com o âmbito visita o Presidente da República Jaram-Jorta da República Socialista do Vietnã, Tô Lam. O Ministro do Negócio Estrangeiro, a cooperação Bendito Freitas Ateten, injeção visto, passaporte, é parte de Tua Metin Liutã, a cooperação entre Rairoa, no nosso princípio país membro ASEAN. Asinatura, acordo com o injeção visto, passaporte e serviço no passaporte diplomático. E aí, nesse princípio, tem que ver que o Timor-Leste tem a adesão à Ásia, nessa parte integrante, com os países da Ásia, e tem a concordância com o acordo com o injeção visto, com os passaporte e serviço no diplomático, e ao mesmo tempo, e se trata de isenção de passaporte extraordinário. Então, é uma coisa na assina, e tem a espera com a cooperação bilateral entre o Vietnã e o Timor-Leste, pelo forte lutando. A governante afirma, o Vietnã mesmo, a cara que estabelece nem a Embaixada e o Timor-Leste, a tua cria amizade basic liu. O importante liu é que a gente tem a presidente da República, a gente, a Vietnam, que estabelece uma Embaixada e o Timor-Leste, também, é preciso, e a gente tem a embaixada dos países da Ásia. Agora, a Vietnã, a gente tem a Embaixada e o Timor-Leste, e a gente tem a gente, a gente tem a gente, a gente tem a gente, e a gente tem a gente, a gente tem a gente. Da Daune, Embaixador Vietnã e o Timor-Leste, residente e a Jakarta, República Indonesia. Antes de nós, a Embaixada e a Índia, que se estabelece nem a Embaixada e o Timor-Leste. Agustino da Costa, Ximen.